Olá, querido aluno da EJA, seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou a professora Laíse e espero que vocês estejam bem, que estejam aí se cuidando e imagino que vocês já estejam com o seu material prontinho para a gente começar a nossa aula de hoje. Se já está tudo preparado, vamos lá que a nossa aula já vai começar. Nossa aula de hoje de matemática vai começar com um vídeo para trazer motivação para você aí no seu dia. Vamos lá? Mais um dia se iniciou. Eu sei que tudo que você planeja ou almeja não pode apenas ficar no papel ou pensamento. Sim, planejar é bom, mas buscar com todas as forças do mundo é melhor ainda. E isso você vai começar a fazer desde agora. Vamos, levante-se agora. Eu disse agora. Todo dia é dia de luta. Desde quando você levanta da sua cama para ir ao trabalho, aos estudos ou em busca dos seus sonhos, você já é um vencedor. Dias de luta todos nós temos diariamente. E mesmo nesses dias difíceis, temos que ser fortes e ter sempre fé. Lembrando que Deus nunca nos abandona. A cada dia e amanhecer, Deus te dá mais uma chance de ir buscar tudo aquilo que você planta e colhe para a sua vida. Todos os dias não são iguais, mas mesmo assim, seja forte. Se pensar em desistir, lembre-se, você já é um vencedor só por ter acordado e ter ido em busca dos seus sonhos. Tenha foco, força e fé sempre. Um dia você irá olhar para trás e dar risada de tudo isso, das pessoas que nunca acreditaram em você, do que é capaz de fazer ou qual for o motivo. Você irá rir ou chorar de felicidade por todos os obstáculos que a vida lhe ensinou. Porque aprendeu que é forte a cada dia a mais. Sabe que é um vencedor. Nisso você ganhou experiência. Vai saber levar isso para o resto da vida. É forte mais do que imagina. Lembre-se dos coletores de lixo do nosso Brasil. Trabalhadores rurais e tantos outros que têm o trabalho árduo. Que suam camisa a cada dia e não desistem. Tomam sol, chuva, mas não desistem de lutar. Porque sabem que tem objetivo e compromisso. Seja igual a eles, firme e forte. Lute. Dê seu sangue se for possível, mas não pare de lutar pelos seus sonhos. Pelo que quer. Busque o que é melhor para você, para sua vida. Caia e levante-se imediatamente. Não temos tempo a perder. Você é muito forte ao invés de só ficar pensando e ficar parado aí igual uma estátua. Chore de dor, de alegria, mas não desista. É hora de agir. Só de agir. E nada mais. Você está achando que é fácil? Nada na vida é fácil. Se tudo caísse do céu, era mil maravilhas. Mas não é assim. Você tem um compromisso com seus sonhos. Não fique aí parado só pensando e achando que aquilo que tu quer vai vir até você. Vamos, mostre àqueles que desacreditaram que você é forte. E mostre mais ainda que vai ao além. Porque tudo o que você mais quer na vida é servir de inspiração para outras pessoas que vão se espelhar em você. E você está pensando que acabou? Nada disso. Olha só as palavras que estou te falando e que vai passar a dizer a partir de agora para qualquer ocasião. Eu posso. Eu quero. Eu consigo. Ah, e tem outra coisa. Inspire-se em histórias de vida sempre. Você é um vencedor e nunca é tarde demais para ir em busca dos seus sonhos. Nossos dias são de lutas e glória. E lembre-se que Deus é contigo. Jamais irá te abandonar nos momentos difíceis. E tudo você pode naquele que te fortalece a cada dia. Se eu tivesse que desistir, pensaria duas, três vezes. Mas meu objetivo de vida não é pensar, é agir. A vida nos testa diariamente só para saber o quão forte somos. Eu vou te falar uma coisa. Reaja desde agora para não se arrepender lá na frente. A vida ensina. E o arrependimento vem depois, por algo que não fez e deveria pelo menos ter tentado. Então se culpar e desistir, não irá ser a melhor maneira. Tenha sempre em mente que agir sim é a melhor maneira de ficar bem consigo mesmo. E de ser feliz. Então, espero que esse vídeo sirva para motivar você, para trazer aí para o seu dia uma motivação especial. E que você possa aí refletir e continuar correndo atrás dos seus sonhos. Ok? E a partir desse momento, vamos para as perguntas iniciais da nossa aula. Que vão estar assim, dando esse pontapé inicial, para a gente começar a pensar sobre o assunto do dia. O que você se lembra sobre gráficos? Você sabe que nós já estudamos gráficos, estudamos como construir os gráficos. E o que você se lembra sobre essa aula de gráficos? Você, por acaso, já utilizou ele na sua vida? Você fez alguma atividade que tenha utilizado os gráficos? Ou você não se lembra muita coisa? Como é que está aí sua memória, o seu aprendizado sobre os gráficos? O que você pode dizer sobre isso? Então, essa é a primeira pergunta para você aí já colocar na sua memória, puxar da sua memória aí o que você lembra sobre gráficos. Você conhece os tipos de gráficos? Porque na aula introdutória mostrei apenas um tipo de gráfico, que foi o gráfico de barras. O que é mais conhecido e que é o que nós começamos a estudar por ele. Mas existem outros tipos de gráficos que nós vemos aí no dia a dia. E que provavelmente você já viu. Mas você conhece os tipos, sabe os nomes de cada um? E você sabe para que servem os gráficos de linha e os gráficos de setores? É sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. Para começar, os gráficos são representações visuais que servem para exibir dados e informações numéricas facilitando a sua interpretação. As informações presentes nos gráficos são sobre tudo aquilo que foi medido ou quantificado. Apresentando um paralelo entre qualidades e quantidades. Então eu posso ter valores numéricos e posso ter ali também categorias, que são os dados qualitativos. Um gráfico deve ser simples, ou seja, em um gráfico não deve haver muitas informações e devemos colocar nele somente o necessário. E aí a pessoa que vai ler o gráfico pode entender as informações de uma forma que possa tirar dali as informações necessárias e não ficar confuso. Então aqui nós já estamos vendo alguns tipos de gráficos para que você já possa ir se lembrando daquilo que a gente estudou. E o gráfico tem os seus elementos, né? Todos os gráficos têm que ter alguns elementos para que fique mais fácil entender o que está sendo passado ali. O primeiro é o título. Ele é opcional ter e indica a informação a qual o gráfico se refere. Então no gráfico pode ter o título. Por exemplo, por exemplo, eleições 2020. E aí nós sabemos ao que se refere aquele gráfico. E aí pode ser opcional. Fonte. A maioria dos gráficos tem uma fonte e ela indica de onde as informações foram retiradas e quando. Lembra que, voltando ao exemplo das eleições, geralmente a gente tem um IBOP, que fez a pesquisa, IBGE, o local de onde vem aquelas informações que estão demonstradas ali naquele gráfico. E geralmente também pode ter a data, né? Porque algumas informações podem não ser atuais, podem ser de outras épocas. Números. Eles sempre estão presentes e é o indicador mais importante, pois é com eles que sabemos a quantidade do que está sendo informado. E costuma ser usado para representar uma quantidade ou o tempo. Legenda. É opcional, mas aqueles que tem devem sempre ser lidos. Não ignorem. Ela ajuda a entender o contexto das informações apresentadas e pode ainda dar dicas. Então, para que você entenda melhor o gráfico, se ele tiver legenda, então você vai lá e lê a legenda para você conseguir entender. Cores e tamanhos. Na maioria dos casos, o uso de cores e tamanhos destaca e diferencia as informações. É a identidade de cada item separadamente relacionados à quantidade. E aí agora nós vamos ver quais são os tipos de gráfico. De acordo com o tipo de informação que está sendo mostrada, foram desenvolvidos tipos de gráficos diferentes. E aí nós vamos ver agora os tipos mais conhecidos, mais utilizados. Lembra que no início da aula eu perguntei se você conhecia os tipos de gráfico? Isso é exatamente porque não existe somente um tipo, existem vários tipos e que são de acordo com a informação com que ele quer passar. Cada informação vai ter o seu tipo de gráfico adequado. O primeiro é o gráfico de colunas, que é aquele que nós já conhecemos. O primeiro tipo, o mais conhecido, que é o que nós conhecemos logo no início, que é aquele que o tamanho da coluna indica as quantidades. O segundo é o gráfico em barras. É semelhante ao de colunas, só que as colunas vão estar na horizontal. E aí ele também vai apresentar essa questão aí de comparação de valores. O gráfico de setores, que também é conhecido como gráfico de pizza. O gráfico de linhas, onde os dados vão ser apresentados por linhas. Os dados vão estar aparecendo ali, sendo marcados por uma linha. E por onde a linha passar, vai estar marcando os valores. O infográfico, que além dos valores numéricos, vão trazer também outros valores em texto, fotografia e assim por diante. O gráfico de áreas, que as informações numéricas não compreendem só as linhas, mas as áreas. Isso é bastante utilizado mais na estatística. E o gráfico em redes, que é aí onde as informações devem ser cruzadas. Não tem somente um tipo de dados, mas vários. E aí hoje nós vamos estudar dois tipos de gráficos que são muito utilizados. O gráfico de setores e o gráfico de linhas. O primeiro deles é o gráfico de setores, mais conhecido como gráfico de pizza. Costuma ser usado para representar as partes em relação a um todo. Assim, conseguimos ter mais noção da proporção, ou seja, do quanto aquela parte vale em relação ao total. Ele é representado por um círculo, dividido em setores ou séries, sendo as suas áreas proporcionais aos números que indicam. Esses setores têm cores diferentes para indicar a quantidade de elementos que se referem e são acompanhados de legendas. Então, no gráfico de setores, é necessário ter a legenda para que a gente saiba o que significa cada cor aqui representada. Ou então, ao lado de cada cor, de cada pedaço aqui desse círculo, vai ter o nome do que é representado aqui por cada cor. Mas, normalmente, a gente vê assim a pizza e aqui as legendas. Por exemplo, aqui o azul, a série 1 ou o setor 1, que está aqui sendo mostrado. A série 2 é a cor laranja, a série 3 a cor cinza e a série 4 a cor amarela. O gráfico de setores é muito utilizado quando é necessário analisar as partes em relação ao todo, como eu falei. Então, principalmente, em relação à porcentagem, nós temos essa utilização aí do gráfico de setores. Então, se de uma quantidade de pessoas, eu quero saber quantos por cento tem uma opinião, quantos por cento são de tal forma. Aí, o mais indicado é utilizar o gráfico de setores. De uma quantidade de elementos, quantos por cento faz parte de tal categoria ou da outra categoria. Se de um montante de dinheiro, quantos por cento vai ser usado para cada setor. Tudo isso vai ser representado melhor num gráfico de setores. No exemplo ao lado, nós podemos ver que a série 1, representada em azul, ocupa mais espaço no gráfico. Ou seja, ela possui o maior ângulo e representa a maior porcentagem. Quando nós estudamos porcentagem, nós conseguimos representá-la também em forma de fração. E em uma fração, a gente sabe que quanto mais a maior parte que estiver pintada do círculo, da forma que estiver ali sendo apresentada, representa a maior parte daquele inteiro. Assim também é no gráfico de setores. E nós vimos também que o ângulo, ele representa um giro maior. Então, tudo isso aqui que nós aprendemos anteriormente, nós utilizamos para entender melhor o gráfico de setores. E você aí pensando que não vai utilizar matemática para nada. Você já utiliza a matemática para entender a própria matemática, né? Os assuntos que você conheceu antes, você utiliza para conhecer, para entender outros assuntos. Então, logo, esta série ou este setor, né? A série 1, representa a maior parte ou maior valor apresentado no gráfico. Aqui não precisa, muitas vezes, não precisa nem ter os números representados aqui, apresentados para que a gente saiba que a série 1 corresponde ao maior valor. Se quiser ter uma maior precisão, aí sim vai sendo mostrado aqui, né? A gente pode colocar um gráfico que mostre aqui qual é a porcentagem de cada um desses pedaços, né? De cada um desses setores. Agora vamos pensar, né? Vamos ver uma questão aqui com o gráfico de setores. Em uma pesquisa de opinião, as pessoas foram perguntadas sobre qual sabor de refresco elas mais gostavam, tendo quatro opções. Morango, uva, laranja e abacaxi. E aí, essa, a resposta da pesquisa, né? Foi representada aqui nesse gráfico. Você pode observar aqui, não tem, você pode não ter nem os números aqui, mas isso não impede da gente entender que algumas, quem foram as pessoas, né? Qual a quantidade de pessoas que responderam de todas as pessoas que gostavam mais de abacaxi, de laranja, representado pela cor laranja, de uva, representado pela cor roxa, e morango, representado pela cor vermelha. E o abacaxi é o amarelo. E onde é que a gente vê essas informações? Na legenda. É na legenda que nós encontramos essas informações. Então, por isso é importante, se um gráfico tem legenda, é importante a gente ir ver na legenda. Porque, às vezes, a cor do... A cor do que está indicada aqui em cada setor vai dizer a qual categoria ele pertence. Mas vamos ver, então, aqui. O resultado mostrado no gráfico de setores informa. Essa é a questão. Ele informa o quê? Letra A. Que a maioria gosta do sabor uva. B. Que a maioria gosta do sabor abacaxi. C. Que a maioria gosta do sabor laranja. Ou D. Que a maioria gosta do sabor morango. O que a gente tem que analisar aqui? De qual dessas partes, qual dessas cores, está tomando a maior parte? Representando a maior fração desse círculo, desse inteiro. Então, se a gente olhar, uva e morango são pedaços pequenos. Então, os pedaços maiores que eu estou vendo são o amarelo, que é o de abacaxi, e o laranja, que é de laranja, que é o maior de todos. Então, o que é que esse gráfico nos informa? Que a maioria das pessoas gosta de sabor o quê? Laranja. Então, é aqui que eu vou marcar o meu X. Essa é a resposta certa. Você responderia assim também? Que a maioria gosta do sabor laranja? Se você responder, é porque você sabe que assim fica fácil da gente entender as informações observando um gráfico de setores. Essa é a facilidade que os gráficos vêm mostrar os dados em um... de uma forma visual, né? Uma forma visual de representar dados. E aí, nós vemos com facilidade, mesmo não tendo os números, nós vemos com facilidade que a maioria gosta do sabor laranja. Agora, outra pergunta. Com o resultado da pesquisa sendo mostrado em gráficos, facilitou a empresa tomar decisões? De acordo com o que está sendo mostrado no gráfico da pesquisa, a próxima ação da empresa será... Aí, agora nós temos que pensar mais um pouquinho. Então, sim. A maioria das pessoas gosta de laranja. Né? Então, em primeiro lugar, o sabor que é de maior preferência é laranja. Depois, abacaxi, que é o amarelo. Em terceiro lugar, uva. E, por último, morango. Então, sabendo disso, essas... Essa pesquisa vai ajudar a empresa a tomar uma decisão, né? As próximas decisões. E aí, de acordo com o gráfico, a próxima ação da empresa será... Letra A. Letra A. Lançar um novo produto sabor uva. Lançar um novo produto sabor laranja. Fazer mais marketing sobre o sabor laranja. Ou escolher o morango como o sabor principal. Sabendo aqui que o pessoal gosta mais de laranja, a gente já elimina aqui. Lançar um novo produto sabor uva. As pessoas não gostam muito da uva. Então, não vai fazer sentido escolher um novo produto com esse sabor. Escolher o morango como o sabor principal também não é interessante, porque ele é o menos preferido aqui entre as pessoas. Então, nos resta aqui. Fazer mais marketing sobre o sabor laranja também não é necessário, porque as pessoas já gostam desse sabor. Então, nos resta o quê? Lançar um novo produto sabor laranja. Porque se as pessoas já gostam do sabor laranja, então, se lançar um novo produto com esse mesmo sabor, então vai ser mais aceito. Então, aí, nesse caso, você tinha que pensar um pouquinho mais. Pensar como um empreendedor, qual seria a próxima ação da empresa. Mas o que é que nos mostra isso? Os gráficos. Você acha que as empresas tomam as decisões assim, porque acham que vai ser melhor no achismo? Não, eles analisam os dados. E os dados são mostrados aqui. Podem ser mostrados através dos gráficos. Ok? Então, esse foi o gráfico de setores, também é conhecido como gráfico de pizza, mas o nome dele realmente é gráfico de setores. Que mostra para nós, de uma forma bem simples, os dados quantitativos de partes em relação ao todo. Agora, nós vamos conhecer o gráfico de linhas. Que também pode ser chamado de gráfico de segmentos, viu? O gráfico de linhas ou de segmentos costuma ser usado para representar evolução dos valores ao longo de um tempo. Então, esse gráfico é muito comum, por exemplo, em eleições, como nós vimos. Ou para apresentar o preço de um produto, né? Como ele estava, se aquele produto estava mais caro e foi ficando mais barato, ou se aconteceu o contrário. Esse tipo de gráfico é utilizado por isso, porque ele vai mostrando ao longo do tempo como é que está aquele valor. Então, aqui nós vemos que ele sempre vai aparecer dessa forma. Aqui os valores numéricos, no eixo vertical e no eixo horizontal, o tempo, que pode ser em dias, meses, anos, décadas. Aí, depende do que o gráfico vai querer mostrar. Uma das vantagens desse tipo de gráfico é a possibilidade de realizar a análise de mais de um dado, por exemplo. Vamos dizer, vamos voltar ao exemplo das eleições, né? Que nós vemos esse tipo de gráfico sendo aplicado mais frequentemente. Nós podemos analisar, por exemplo, dois candidatos aqui e dizer que a linha verde representa um candidato e a linha azul representa outro candidato. Então, assim nós podemos analisar mais de um dado. E aí, agora vamos ver um exemplo de como o gráfico de linhas pode ser aplicado e como ele pode facilitar o entendimento de dados numéricos. Uma empresa deseja verificar o seu faturamento em determinado semestre. Os dados em determinado ano, no primeiro semestre e no segundo semestre. Os dados foram dispostos em uma tabela. Então, aqui tem o primeiro semestre, de janeiro a junho, e o segundo semestre, de julho a dezembro. Então, nós vemos aqui em janeiro, 10 mil, fevereiro, 15 mil, março, 8 mil, abril, 15 mil. E aí, para que a gente encontre quais foram os meses de maior faturamento, de menor faturamento? Qual mês que, por exemplo, podia dar férias para os empregados? Ou o mês que precisaria contratar mais pessoas, porque vende muito? Aí a gente não teria como saber essas coisas facilmente só olhando de uma vez para a tabela. Aqui tem dados de um mês só, mas imagina se fossem de um ano só. Se fossem de dois anos, cinco anos, dez anos. Isso fica muito mais fácil se colocarmos os mesmos dados em forma de gráfico. É possível ter uma melhor noção a respeito dos rendimentos da empresa. Então, nós vemos como que esse faturamento vai se comportando ao longo do ano. Então, nós vimos que em janeiro ele já começou aqui em 10 mil. Começou vendendo 10 mil. Pode ser considerado um mês fraco. Em fevereiro, subiu para 15 mil. Em março, caiu para 8 mil. A marcação dos valores aqui está de 5 em 5. Então, se ele está um pouquinho abaixo do 10, a gente viu ali na tabela que são 8 mil. Em abril, foram 15 mil. Maio, 20 mil. Junho, 24 mil. Então, ele não pulou de 8 para 24 mil. Em um mês, ele foi subindo. As vendas foram melhorando ou o faturamento foi melhorando durante esses meses. Aí, eles podem analisar o que foi que aconteceu durante esses meses que melhorou esse faturamento. Foi algum empregado que a gente contratou? foi as pessoas que vieram mais? Alguma propaganda que a gente fez que melhorou? Mas, nos meses seguintes, em julho, olha, de junho para julho, houve uma grande queda. De 24, caiu para 8 mil novamente. E a gente pode ver isso aqui. E depois, em agosto, foi para 16 mil, ou 17. Depois, voltou para 10 mil em setembro. Em outubro, continuou em 12 mil. Novembro, se manteve. E em dezembro, fechou com 20 mil em faturamento. Então, assim, a gente consegue ver de uma forma mais fácil qual foi a evolução desses valores ao longo do tempo. E aí, de acordo com o gráfico, quais foram os três meses de maior faturamento para a empresa? Só olhando aqui. Então, a gente vai olhar onde é que estão os pontos mais altos. Ou seja, fevereiro, junho e dezembro. E aí, você marca aqui na letra C, na alternativa C. Os gráficos também podem mostrar, um gráfico muito atual aqui. São das mortes por COVID confirmada na Bahia. Esse aqui, por exemplo, mostra ao longo de dois anos, tanto de 2020 como de 2021 até outubro das mortes e dos casos de COVID. Então, o total de mortes estão aqui nas barras e a média está aqui na linha vermelha. Então, aqui mostra ao longo de todo esse ano como foi que aconteceu. Que o número de casos e de mortes diminuiu, mas que ainda não chegou no zero. Ele está próximo, esperamos que termine. Então, hoje você aprendeu sobre os gráficos de linha e de setores e como interpretar as informações que aparecem neles. A partir de agora, você tem mais um conhecimento matemático para incluir e utilizar na sua vida favorecendo o seu desenvolvimento pessoal. Um abraço para você, fica com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.